Liberta a minha família, Senhor, liberta aquele que eu amo e trago nesta noite de comunicação das fotografias, você também me pergunta, nos acompanha pelo Facebook, vou pedindo que essa presença do Senhor, do Santíssimo Sacramento, possa tocar você que aí está em casa, ou de quem esteja no trabalho, na vida, possa tocar a sua família, que o Senhor possa visitar tantos irmãos que necessitam da restauração da saúde. Amém. Essa presença é real. Vamos cantar com amor para o Senhor. Esse é o momento, fale com ele. Profone, aleator, que você está aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui Para te criar Nos teus sofrimentos Ele pode fazer o seu galo de coração Venha toda fé No princípio, ao fim De todos os teus sofrimentos E ainda assim que é Noites mais soleiras Se a cruz desvelar a dor Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas o Senhor Jesus me dera sorrindo Isso mais importante É o recado de nosso rito E ainda assim que é Noites mais soleiras Se a cruz desvelar a dor Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus me dera sorrindo Seja qual for o seu problema Fala com o Senhor Vai com Deus E Ele vai ajudar Para você Não pode Essa dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Eu te trouxe aqui Para aliviar Os grandes sofrimentos Amém ACHO